Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário do Batom, eu sou a Sofiane Vasco de Paula e hoje vou ensinar-nos a fazer um molho de salada. Eu fui convidada aqui para a casa de uma amiga, num domingo, passar ali umas horinhas na piscina, em convívio e amizade, só para o meu telefone, e fui a pessoa encarregue para fazer a salada. Sabe só porquê? Talvez porque eu faço imensas saladas durante o dia e porque me diverto imenso e adoro fazer saladas. Então eu lembrei-me de fazer acompanhar um dos meus molhos favoritos de salada, que eu adoro e quero partilhar convosco. Vocês vão ver que vão encantar toda a gente, quem não gosta de salada vai passar a apreciar mais. Se é saudável ou não, pelo menos os ingredientes eu sei que são, se calhar não exagerem na quantidade. Não é para comer todos os dias este molho, obviamente, escolham um dia por semana para fazer esse mimo ao vosso palato. Ela é bastante simples, o que eu aprendi, aliás, foi com a Gabriela Pugliese, que é uma brasileira de fitness que eu adoro seguir, que ela é mar, ela é vida, ela é tudo, ela é muito, muito, muito boa e ela ensinou a fazer este molho de salada, por isso não deve ser assim tão mau quanto isso, para ela tomar e ela é ultra, ultra paranoica com as dietas. E é muito simples, então, azeite, e como eu tenho uma salada bastante grande, eu vou pôr assim uma quantidade grandinha. Eu não vou juntar diretamente na salada, porque eu vou deixar que os convidados, quem quiser, que tempere diretamente o azeite. Vinagre balsâmico, eu vou tirar, este é de spray, eu vou tirar aqui uma quantidade. Vou tirar uma quantidade, e é engraçado porque o vinagre balsâmico não se mistura bem com o azeite, como é óbvio, não é? Uma água, limão, sumo de limão, vou cortar aqui o limão que eu comprei, já está a cair o suminho. Deixa eu ver aqui, vou pôr aqui o outro limão, já? Então vou fazer o sumo, vou pôr sumo de limão. Ah, e podem também usar a lima, eu também uso lima. Estou só a fazer aqui com a segunda mão, está tudo limpinho e lavadinho. E eu uso lima porque eu adoro o sabor da lima. Vou pôr umas ervinhas, não é as ervinhas que eu costumo usar. Eu costumo usar, vou pôr orégãos neste caso, eu costumo usar umas ervinhas de limão que se compram no Lidl, já tenho um sortido de sal e pimenta, aliás, sal e pimenta eu já temperei a própria salada. E depois vou colocar mel, um bocado de mel. Não é muito. E agora vou misturar. E eu misturo com o garfo porquê? Porque eu quero que a coisa fique mesmo ligada. Se for com uma colher não vai ficar. O mel, como vocês sabem, é denso. Não é fácil misturar coisas com o azeite. Porque ele... As propriedades no azeite não permitem que alguns ingredientes xiunam tão bem. E com o garfo facilita tudo muito mais. Estão a ver? Já fica tudo com uma cor única. Significa que já está tudo muito mais ligado entre si. Está perfeito. Está muito bom. Por isso fica aqui a dica da minha salada. Vou só pôr mais um bocadinho de mel. Para tirar um bocadinho o balsamico. Estou a arranjar desculpas para comer. Está bom. Ai, é tão bom. Tão bom, tão bom de amor. E agora vou servir os meus amigos e espero que eles gostem. E que se divirtam com este menino. Divertido. Nós vamos divertir-nos de certeza que nós somos super amigos e damos muito bem. Obrigada por me verem mais um bocadinho. Obrigada por vocês me inspirarem tanto e todos os dias. Um beijinho muito grande e que tenham um domingo maravilhoso e fantástico. Tchau. E boas saladas. Tchau. 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 Tchau.